Salve minha rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, dessa vez trazendo um vídeozinho de sensibilidade de algumas configurações de Battle Royale pra vocês, mano. E antes de tudo peço pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho daquela Moral ZMPH e já bora aqui pras configurações. Rapaziada, eu vou primeiro mostrar aqui o básico que eu uso aqui no Battle Royale, tá bom? Então, mano, eu só tenho a dizer pra vocês, cara, que eu uso isso aqui, velho. Eu uso isso aqui, eu não manjo muito bem dessas configurações, não, rapaziada? E se eu for explicar tudo que tem aqui, mano, vai ser mil minutos de vídeo, tá ligado? E não é o caso que eu quero fazer. Quero mostrar pra vocês aí o que eu realmente uso, o que vocês podem se adaptar aí, então vocês podem copiar. Essa daqui, perspectiva do companheiro, pode ser que não tenha o seu celular, pelo simples fato, porque o seu celular é um pouco mais fraco, então ele tira a sua configuração pra não pesar o seu jogo, beleza? E aqui tem inspeção de arma, lembrei de tiro e escopeta pra você jogar com a 12. Dica de deslizar, acho muito boa. Então, rapaziada, vocês podem copiar tudo bonitinho aí que eu uso, beleza? Gosto muito desse jeito, tá bom? Vocês vão se adaptar. Primeiro de dano, não uso, tá, rapaziada? Não uso, mas você pode usar aí pra ter uma noção de quanto de dano você tá dando no inimigo. Então, recomendo aí pra vocês, eu não tô usando. Aqui, umas paradinhas aqui que eu não manjo. Sempre correu, o pessoal pede pra deixar ali, tá, bonitinho. Cara, FOV, CDV da câmera, mano. Tudo no máximo, eu deixo no máximo que pra mim é melhor, mano. Não gosto de deixar o FOV baixo, não. Prefiro o FOV altão, da sensação que eu tô correndo a todo momento, entendeu? Correndo muito, rápido, muito rápido. Tá bom? Aqui, o lembrete de som eu deixo desse jeito. Acho muito bom desse jeito. Então, vocês podem usar desse jeito aqui, belezinha, rapaziada? Então, vamos que vamos aqui. Eu vou mostrar... Vou mostrar aqui meus gráficos, tá bom? Os gráficos que também eu uso. Vocês podem copiar aí, caso queira, né? Tem que ativar o shader. Eu nem ativo esse shader. Configurações de Battle Royale, mano, são essas aqui, ó. São essas, todas essas aqui que eu uso. Acho melhor desse jeito aí. Os mods eu não troquei até hoje. Eu mexo dentro da partida mesmo. Acho que é isso mesmo, rapaziada. As configurações dos veículos, né? E é isso. Agora a gente vai pra acessibilidade, rapaziada. A acessibilidade é onde muitas pessoas me pediram, mas não impede explicação. Então, mano, eu só uso essa Sense porque eu tenho luvinha, tá bom? Eu uso luvinha. Acho que a maioria já sabe aí que eu uso a luvinha da Memo. Caso você queira luvinha, mano, eu vou deixar o link do site do Japa Tamashiro aí, tá bom? Vocês que pegaram umas luvinhas lá com ele, tá na promoção, então pega com ele lá, beleza? Então, rapaziada, essas são as minhas configurações de sensibilidade. Vocês podem se adaptar aí, tá bom? Mas é com luvinha. É isso que eu falo. É com luvinha. Muita gente fica perguntando PH, tal, pá, pum, pererê. Mano, é com luvinha. A sensibilidade de escopo tático que provavelmente é da sniper que vem no drop, a sniper mítica, eu não mudei, mano, porque eu praticamente não uso aquela sniper mítica. Praticamente eu não uso sniper. Então, se você usa sniper, vê a sensibilidade perfeita pra você, beleza, mano? Mas não uso o giroscópio, tá? Antes que vocês perguntem, não uso o giroscópio, tá bom? E eu deixo essa sensibilidade aqui, rapaziada. Acho muito boa, muito eficiente pra mim, mano. Eu normalmente não reclamo da minha sensibilidade, acho que fica perfeita. Mas vocês podem se adaptar com ela, beleza? E aqui a gente vai pro básico. Básico não, pros controles. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mano. Cara, a minha HUD onde eu aprendi a jogar o COD Mobile. Pra quem não sabe, eu era do emulador. Muita gente me julgava, muita gente reclamava que eu era do emulador. Até eu ganhar o celular do M2 Games, né? Que é o meu ROG Phone 2. Pra lembrar pra vocês, eu uso o ROG Phone 2, beleza? E, cara, eu aprendi muito jogando no celular. E eu acho até melhor jogar no celular do que num computador, mano. Porque, pra mim, o emulador é péssimo, trava muito, é horrível de jogar. Eu não gosto. Pelo menos no meu PC não roda bem, mano. E se você tiver um PCzão, sei lá, muito brabo, Ou você vai querer jogar outro jogo e não o COD Mobile, beleza? Mas, cara, essa aqui é a minha HUD. Olha, e usa essa HUD, mano. Usa essa HUD e vai ter vídeo de Handicam mostrando pra vocês, mano. Essa semana ainda, só chegar a minha luvinha nova, Vai ter um vídeo de Handicam, mano. Explicando pra vocês como eu jogo, mano. Um solozinho versus duo, um solozinho versus quad. O jeito que eu jogo, rapaziada, eu vou deixar aqui mostrando pra vocês. Explicando por que eu faço tal coisa com essa HUD, mano. A HUD pra mim é perfeita. Eu uso mira manual, tá bom? Essa parada de mira automática não é comigo, mano. Eu não gosto de mira automática, rapaziada. Eu odeio mira automática. Será que tu clica e já mira pra você? Porra, rapaziada. Se vocês tiverem chance, dêem uma chance, mano. De aprender a jogar com mira manual, vocês vão amassar, velho. Jogar de mira manual, tá. Mas tal pessoa joga com mira automática e joga muito. Tal pessoa joga com mira... Mano, não dá, velho. Eu prefiro desse jeito. Pra HUD de 4D é perfeito, cara. E esquece mira automática, rapaziada. Usa mira manual que ela é muito mais efetiva do que a mira automática, tá bom? Então, essa parada de mira automática aí, pra mim, é coisinha de noob. Não é zoeira, mano. Pra mim, é uma parada que facilita muito a gameplay dos outros. Tem que usar a mira manual pra tu ter 100% do controle da sua mira, beleza? Vocês podem usar o que quiser, mas é minha opinião, tá bom, rapaziada? Minha opinião é essa. Minha HUD de mira manual, perfeita, mano. Perfeita, literalmente perfeita, cara. E aqui, ó. Como vocês vão ver aqui, ó. Que eu uso tudo pra clicar pra mirar. Eu não deixo o tiro livre sempre, né? Então, eu clico o botão direito e miro. Apesar que isso aqui, provavelmente, é do outro botãozinho lá, né? Como eu uso mira manual já de vez, não vai adiantar de nada eu colocar tiro livre. Porque vai estar do mesmo jeito lá, entendeu? Então, se você tirar o botão lá, mano. Tirar o botão lá. É aqui, ó. Um toque, mira. É realmente aquela paradinha lá, mano. Que você clica e já mira. Como eu tirei aquele botão da minha HUD, ele não existe. Então, só mira o manual mesmo, entendeu? Eu tirei aquele botão e falei, mano, botão é ridículo. Eu não gosto. Aí, resolvi tirar. Mas daqui, caso você use ele, usa aqui, ó. Tira o livre. Que você vai clicar e já vai tiro livre. Então, já vai estar meio que no manual. Vamos dizer assim. Beleza? Mas, rapaziada. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não esqueci de mostrar nada pra vocês, mano. Use e abuse dessa aí. Da minha Sense, da minha HUD, das minhas configurações, mano. Vocês tanto pedem aí pra mim, beleza? Eu recomendo demais. Eu jogo muito bem, mano. Com essa paradinha. Já são quase cinco meses aí jogando no mobile. Então, tô muito satisfeito com o jeito que eu jogo, mano. O jeito que eu jogo, pô. Muito satisfeito. E ainda, eu acho que eu preciso melhorar muita coisa. Mas, como eu não quero entrar pro competitivo. Eu sou o famoso casual player satisfeito. Vamos dizer assim, tá bom? Aqui tem as paradinhas de efeito também. Caso vocês queiram copiar, tá bom? Mas, de resto, é isso, família. Essas são as minhas configurações do Battle Royale, belezinha. E, cara. Eu vou trazer a Handicam que todo mundo tá pedindo, beleza? Mas, fica aí com a minha acessibilidade. Quando chegar a minha luvinha, eu vou fazer um videozão de Handicam pra vocês. Mas, é isso, rapaziada. Espero que vocês se gostaram, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. E, é isso, rapaziada. Acho que é isso aí mesmo. Tamo junto. Beijão do PH. Valeu, falou e fui.